Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre intercâmbio. Eu tenho um tempinho que eu não falo sobre intercâmbio nesse canal, na verdade eu gosto muito desse tema até porque eu comecei esse canal justamente sendo uma intercambista. Eu comecei esse canal quando eu estava lá na Irlanda fazendo o meu primeiro intercâmbio. Então é um assunto que eu realmente gosto muito de falar. Bom gente existem milhares e milhares de programas de intercâmbio diferentes, mas assim são muitos programas mesmo. Então se de repente você quer fazer um intercâmbio só de estudo, um intercâmbio de estudo e trabalho, ou de repente um work experience, um estágio lá fora, de repente você quer estudar e quer trabalhar, você quer fazer um voluntariado, você quer um intercâmbio de férias ou você quer um camping. Enfim, tem N, N, N opções de intercâmbios aí para você em vários destinos. Então é muito bom que você saiba um pouquinho de cada um desses programas para saber o que melhor se encaixa com as suas necessidades, tá bom? A primeira coisa eu acho que você tem que pensar é qual o objetivo do seu intercâmbio? O porquê que você quer fazer o intercâmbio? É para melhorar uma língua? É para você ganhar experiência? É para você melhorar o seu currículo? Eu acho que o primeiro de tudo é você parar e refletir os motivos que você quer fazer o intercâmbio. Eu acho que fica muito mais fácil para você poder escolher o seu programa. De repente se você não dispõe de um tempo muito longo, né? De repente você quer fazer o seu intercâmbio só nas férias, ou de repente você quer fazer só um ou duas semanas, ou de repente você vai largar o seu trabalho para fazer o intercâmbio, ou você quer um intercâmbio de longa duração, né? Então existe programas aí para todas as idades, para todas as vontades, para todas as realidades, tá? Então é importante aí você primeiro saber o porquê que você quer fazer o intercâmbio, tá? A sua idade. Sua idade também é algo muito importante para poder determinar qual o programa você vai participar, tá? Então tem programas de intercâmbio, assim, já para crianças pequenininhas, sabe? 8, 10, 12 anos. Então de repente para fazer férias, tem os programas de teenagers, tem programas de high school, ou então mesmo de ensino fundamental, né? No outro país. Então a sua idade é importante para te ajudar a determinar qual o programa que você vai fazer, tá? A maioria dos programas, a não ser os específicos para crianças e adolescentes, não aceitam pessoas menores do que 18 anos, tá? A maioria dos pacotes aí de programas de intercâmbio aceitam só pessoas, né? Maiores de 18 anos, a não ser que seja realmente um pacote específico para teenagers e para crianças, tá bom? Então aí a sua idade vai também ajudar a determinar qual o programa que você vai fazer, né? Se você for uma pessoa menor de 18 anos, por exemplo, um intercâmbio de trabalho, você não vai poder, porque o intercâmbio de trabalho é só para pessoas acima de 18 anos, tá bom? Depois de escolher mais ou menos o programa, já saber a sua idade, é bom que você comece a pensar no destino que você quer ir. Existem muitas opções de destinos, mas claro, tudo depende do tipo de programa que você quer, né? Então, por exemplo, se você quer um programa de estudar e trabalhar, não são todos os destinos que têm essa possibilidade. Então hoje em dia tem o quê? Tem Irlanda, tem Canadá, Austrália, Estados Unidos, tem Malta agora, Nova Zelândia, né? Mas tem outros destinos que não, você não pode trabalhar também, é só estudar. Então, você já sabendo aí qual é o seu destino, o seu programa de intercâmbio, fica mais fácil determinar o seu destino. Se você vai só estudar, é muito mais fácil, tem um leque muito maior de opções aí para escolher, tá? Então é muito bom que você pesquise aí o destino que você quer ir e se oferece esse tipo de programa que você quer fazer, tá? Uma outra coisa também que é muito importante, que é essencial também na escolha do seu intercâmbio, é o preço, gente. Nós sabemos que intercâmbio não é uma coisa barata, tá? É um investimento, é um investimento alto, mas um investimento que vale a pena, é um investimento recompensador, né? Então se você realmente tem o sonho de fazer o intercâmbio, é uma coisa que você já comece a planejar isso com antecedência para já juntar o dinheiro, né? Para poder investir em um bom intercâmbio, né? Porque até o intercâmbio mais barato que você encontrar é caro, né? Então claro que dependendo aí do lugar que você vai ir e da quantidade de tempo que você vai ficar, ele começa aí a partir dos 3, 4, 5 mil euros, tá bom? Então, mas sempre pensando que o barato não quer dizer que é o melhor. Mas sempre pensando que é um investimento alto, então é bom que você veja muito bem a qualidade que parece. Claro que todos querem o mais barato, ninguém quer pagar muito por isso, mas será que o mais barato é o melhor intercâmbio, é a melhor opção? De repente você fala um pouquinho a mais e de repente para um lugar mais bacana, uma escola mais bacana, mais bem estruturada, com uma qualidade melhor, melhores professores. Então é muito importante que você dê uma pesquisada ali também para justamente escolher o intercâmbio e o que realmente vale a pena. Porque se você é um investimento alto, tem que ser um investimento que realmente vale a pena, né? Não adianta você olhar apenas o preço. O preço você sempre vai olhar, vai sempre comparando a qualidade e o preço, né? Isso é muito importante. Então é bom que você saiba o mínimo e o máximo de valor que você pode gastar para você determinar também o lugar e a quantidade de tempo que você vai ficar, tá bom? E também uma coisa importante para você saber é o tipo de acomodação que você vai querer ficar no destino que você vai, tá? Então se você vai ficar lá de uma até quatro semanas, é bom que você já reserve todo o período de intercâmbio já na sua acomodação. Então você vai querer o quê? Uma host family? Você vai querer morar em casa de família? Você vai querer morar em hostel? Você vai querer morar em uma residência estudantil? Não depende muito aí do seu perfil. Tem pessoas, eu por exemplo, eu nunca morei com host family, né? Com famílias. Mas tem pessoas, eu já ouvi histórias de pessoas que foram e amaram. Foi uma experiência incrível de viver o dia a dia com a família, de conhecer a rotina deles, de falar a língua deles já todos os dias. E eu também já ouvi experiências de pessoas que ficaram e detestavam. A família tratava mal, a família mal cumprimentava, a família mal falava. E o objetivo mesmo da troca de cultura mal acontecia. Então isso é uma coisa que realmente depende muito. Mas se é a sua vontade de morar com família, com família, né? Do local, é importante que você saiba também que você pode trocar. Se você vai para uma família que é uma família que não te trate bem ou tem alguma coisa que você não se agradou, é importante sim que você comunique à agência, né? Que te levou até lá para poder pedir a troca de família. Isso também é possível. Então não precisa também ter tanto medo assim. Então se a sua vontade é ter essa experiência, né? Tente ir para uma casa de família. Se não for como você imaginou, você pode tentar procurar aí uma outra família, né? Alguma outra opção também são as residências estudantis. Normalmente é o quê? Se você divide quartos e a casa com outros estudantes. Então, ou estudantes da mesma nacionalidade, ou estudantes de outras nacionalidades. Então eles têm a troca de cultura, têm a troca do dia a dia, o conhecimento também da cidade. Estão todos estudando, estão todos começando a conhecer, se integrar naquele lugar, naquela cultura. Então juntos vão aprendendo, juntos vão tentando descobrir como que funciona as coisas do dia a dia. Lá foi o que aconteceu comigo. Eu quando fui aprendendo, fiquei em um mês de uma residência estudantil, dividindo a casa e o meu dia a dia com outros estudantes. Então lá eu cozinhava a minha refeição, então eu preparava o meu café da manhã, eu cozinhava o meu almoço, a minha janta. Então normalmente você tem áreas comuns que você divide com os outros estudantes. Então a cozinha, a sala, quarto, depende. Você pode tentar um quarto individual, ou quarto duplo, ou triplo, ou com mais pessoas, né? E uma outra opção também são os hostels. Mas aí já é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais informal, né? Que realmente é aquele dia a dia de hostel. Então são pessoas diferentes, entrando e saindo todos os dias. Então de repente você vai fazer um intercâmbio, se concentrar e estudar. Pode não ser uma ótima opção, mas da maneira que você é, pode funcionar também. Uma das maneiras mais baratas que tem, né? Também é a opção de hostel. Então eu acho que no geral, né? Pra você planejar um intercâmbio, esses são os pontos mais importantes pra você saber, né? Então você tem que saber o tipo de programa que você quer, o local que você quer ir, a duração do seu intercâmbio, a quantidade de dinheiro que você quer investir nesse intercâmbio e o tipo de acomodação também que você quer morar. Então acho que são as coisas básicas que você deve pensar e se organizar pra poder fazer o intercâmbio. Claro que o intercâmbio envolve muito mais coisas, muitas outras coisas, né? Que é importante você parar aí pra pensar. Mas assim, uma coisa que eu digo, sempre disse, desde o início desse canal e continuo dizendo. Eu acho que todas as pessoas merecem a oportunidade de fazer um intercâmbio algum dia da sua vida, né? Não importa a idade, tá, gente? Como eu falei antes, tem intercâmbios desde crianças até senhores, seniors, sabe? Então tem pessoas de 40, 50, 60 anos que fazem intercâmbio, sim. Então hoje em dia tem programas também de intercâmbio para pessoas acima de 30 anos, acima de 40 anos, acima de 50 anos, sim. Por que não? Não que é tarde pra você correr atrás do seu sonho. Não que é tarde pra você aprender uma língua, pra você conhecer novas culturas, tá? Então eu não tô falando aqui só pra crianças, adolescentes e jovens, tá? Tô falando pra qualquer pessoa, qualquer idade. Todas as pessoas tenham a possibilidade de fazer um intercâmbio. Claro que quanto mais jovem, mais... Eu acho que mais fácil é, né, a adaptação e tudo mais. Se tá começando a vida, se tá, né, começando a se deslumbrar, tudo a conhecer. Mas assim, se você é uma pessoa mais velha e não tem oportunidade quando jovem, sim, ainda é tempo, nunca é tarde pra você se redescobrir. Eu, por exemplo, no meu intercâmbio já conheci várias pessoas acima dos 40 anos que faziam intercâmbio, moraram em residência estudantil, ia pra escola, frequentava, sabe, os mesmos locais dos estudantes mais novos. E, poxa, é uma experiência válida no intercâmbio. Isso sempre é uma ótima escolha, uma ótima oportunidade pra aprender, pra crescer, né, pra ser uma pessoa diferente, melhor. Tá bom, gente? Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!